Oi pessoal, bem-vindos de volta. A gente vai conversar hoje da seguinte parte de sistemas de arquivos. Hoje vamos conversar sobre partes internas. Bom, os pontos de hoje, vamos falar das camadas do sistema de arquivos, desde o ponto de vista abstrato, escrita em discos e na memória, a camada em direcção do Virtual File System. Vamos falar um pouquinho de diretórios, estratégias para receber blocos, um pouquinho de truques no cache e como a gente trabalha com recuperação e backups, tá bom? Bom, então, dentro do sistema de arquivos, a gente vai ter várias camadas. De forma similar, acontece aqui operações que vão desde o hardware até camadas superiores que trabalham com diferentes operações. Então, por exemplo, lá embaixo eu tenho drivers de dispositivos, sim, que ficam bem perto do hardware. Depois tem blocos de input output, que sabem como trabalhar com o cache em partição e bloco. Depois eu tenho arquivos input output, que eles podem saber onde que fica o arquivo e os blocos que estão sendo utilizados. E mais em cima, onde fica meu sistema de arquivos, onde eu simplesmente falo que eu preciso de um arquivo X e o espaço livre que está dentro dela. Mas eu não sei nem em que dispositivo ele fica, nem como acessar dentro dela. Então, cada uma das minhas solicitações vão através de todas as suas camadas até o hardware e voltam. Fazendo traduções entre elas, do mesmo jeito que acontecia com o sistema de memória virtual. Só que agora a gente faz a mesma coisa, só que para dispositivos e arquivos, sim, em vez de endereços em memória. Meu espaço de nome, sim, ele pode mudar dependendo do sistema de arquivos que eu esteja usando. Mas, normalmente, a gente vai ter uma partição com nomes para dispositivos, sim. Eu vou ter um sistema de arquivos que fica montado em algum diretório dentro do meu sistema. E depois, dependendo do sistema de arquivos e quais características ele tem, ele pode ter diferentes sabores, se vocês quiserem. Mas as ideias deles são similares, sim. Eles mantêm uma hierarquia para que aqueles arquivos se proveem de operações para poder resolver essas chamadas. Com mais ou menos consistência e proteção. Bom, quando a gente fala de partições de disco, o que estamos falando é dividir o dispositivo em fatias ou em mini-discos. Por questões históricas, a gente conseguia dividir o disco em quatro partições físicas e depois em várias particões lógicas dentro delas. Mas, a ideia era que aquela partição ia conter uma área particular onde eu podia paginar ou indexar as estruturas que existiam em memória. E depois, o que eu fazia é que eu deixava a informação que existia dentro do disco, como lixo. E depois, o sistema operacional que se encarrega de gerenciar e popular aquela informação. E meu sistema de arquivos, que já é onde eu tenho uma distribuição de blocos. E o número de arquivos corresponde a uma lista de blocos que existem dentro do sistema. E o diretório, ele mapeia, então, um nome a um número de arquivos onde tem uma lista de informação. Que, nesse caso, são mais arquivos ou diretórios. Então, quando vocês veem, por exemplo, em Unix e você faz um FDisc, você consegue olhar as partições daquele dispositivo. E esse dispositivo, então, pode ter onde a partição começa, onde ele termina em bytes. E quais são os setores que ele tem disponíveis. E vocês podem até olhar, por exemplo, qual é o tamanho, qual é o índice do sistema. E o tipo que ele utiliza. E, dependendo do tipo, assim vão ser as características daquele sistema. Tá bom? Bom, não tem muito o que falar disso, mas que vocês conhecem as diferentes formas. E depois, simplesmente estudar as partições, o tipo de partição, conforme vocês vão precisando. Bom, os discos, eles têm também uma estrutura particular. Onde a gente tem uma área de arranque, o debooteio, o boot. Que é o primeiro bloco. Normalmente, o primeiro bloco pista o cilindro do disco. Ou um apontador, assim, onde fica a área de arranque dentro do disco. Para poder iniciar o sistema. Dentro dela, o que a gente tem é um conjunto de código que é interpretado pelo hardware, pelo BIOS. E que começa com a carga de um sistema pequenininho. Que prepara o sistema para depois ir criando as seguintes áreas de arranque. Que vão criando estruturas mais complexas. Que fazem o computador iniciar. Depois, a gente tem também um bloco de controle de sistema de arquivos. Parâmetros-chave, por exemplo. Qual é o número de bloco. Onde que ficam os metadados. Os superblocos do nosso sistema. A gente também tem o que a gente chama de bloco de controle de arquivos. Que são metastruturas que têm informação sobre as estruturas do controle dos arquivos mesmo. Do sistema de arquivos. Em Unix, eles são chamados de nodos. E eles mantêm informação de onde que ficam os dados. Quais são as autorizações que cada um desses arquivos tem. E possivelmente um mapa de espaço livre dentro do sistema. Tem até um mapa de bits. Onde fala de quais blocos estão ocupados e quais não. Bom, as estruturas em memória. A gente tem uma tabela, uma particião em memória para agilizar as operações. Eu tenho uma forma para poder fazer um sanity check do meu sistema de arquivos. E um input output que cabe na particião correta. Eu vou ter informação também sobre o caixa, os diretorios sem caixa. E uma tabela de arquivos que fica aberta no sistema. Assim, o que a gente conversou na aula passada. Todos os meus arquivos que existem dentro do sistema que foram abertos. Sabe qual é o descritor de arquivo que corresponde para eles. E as permissões que cada um deles tem. E o cursor onde eu estou dentro daquele arquivo atualmente. E a gente tem, então, uma camada de um virtual file system. Que ajuda a abstrair todas as operações que eu preciso fazer com meus arquivos. Então, independente de qual vai ser o disco. E qual vai ser o dispositivo. Ou o sistema de arquivos que eu vou estar utilizando. Eu quero ter uma camada, uma API que me permita fazer as mesmas operações para todo mundo. Sem ter que estar me preocupando do jeito de ter que chamar elas. De se a implementação de uma precisa de uma ordem diferente dos comandos. Eu tenho uma chamada padrão para todo mundo. E depois, cada uma das implementações daqueles sistemas de arquivos. Eu tenho que se encarregar de fazer a interface com a minha camada virtual. E então, o que a gente está fazendo é simplesmente inserir em direção. Então, de novo, aqui, botam aquelas ideias do que a gente estava falando em memória virtual. Eu consigo criar uma outra camada de direção para poder resolver meus problemas. E então, esse sistema de arquivos, ele se vê desta forma. Onde vocês têm essas chamadas do Virtual File System em cima. Que elas são muito gerais. Que depois elas são transformadas em chamadas, por exemplo, em interrupções. Que depois elas são chamadas a meu sistema de arquivos. Que depois elas são resolvidas como chamadas a drivers. Já vem perto do hardware. E o que a gente faz, então, é conseguir virtualizar isso. Então, eu posso ter, por exemplo, convenções. Onde eu ainda tenho essas chamadas em nível de usuário. Ter minhas interrupções. Mas eu vou ter, por exemplo, um Virtual File System Read. Um Name. E depois, um stack de chamadas. Que correspondem para essas operações. E depois, meus sistemas, eles simplesmente provém essas implementações para essas interfaces. E isso facilita muito o trabalho do que a gente tem que resolver. Bom, operações que eu consigo fazer, como eu tinha falado aí. São operações no sistema de arquivos. Se não nos arquivos individuais. Então, meu Virtual File System, ele provê como essas interfaces. ser ponteiros que definem qual é a operação geral que eu tenho que fazer. E meu Virtual File System, então, é que ele vai fornecer esse arranjo de operações, de métodos por cada um dos arquivos. Então, eu posso fazer o meu copy, create, open, read. Com todas as operações que eu preciso. E, finalmente, é o sistema operacional que, perdão, meu sistema de arquivos, que ele vai fornecer o código. E, como particular, enquanto o sistema operacional, provê o código independente dela. Então, ele valida, principalmente nós, como sistema operacional, validaríamos quais são os parâmetros que a gente está fazendo. Como a gente mexe esses dados para a memória do usuário. Ou, copia e cola de volta do espaço de usuário para cada um dos dispositivos. Você acorda e dorme os threads e faz os acessos e mudanças ao cache. Então, nesse caso, eu quero mudar blocos de dados sinômese a um dos nodos virtuais para poder operar. Bom, meus diretórios. Então, antes eu tinha uma chamada para o nodo, e agora vai desse nodo para o virtual file system. E, meu sistema de arquivos, então, eu tenho um método que provê esses virtual nodes. E, então, ele entrega a resolução de nome. De novo, isso daqui é a resolução da indirecção do que a gente tem. Como é que funciona normalmente? Por exemplo, em Unix, a gente tem, então, uma lista de nomes sinodos, não necessariamente ordenados. E esses nomes podem ser variáveis. E o que a gente vai fazer, então, é ir procurar quais são os sinodos que correspondem a esse nome. E uma forma simples de implementar isso daqui é, por exemplo, com uma tabela hash. Onde eu posso reduzir essas buscas e depois, onde eu tenho a coleção, eu faço uma busca linear, por exemplo. Ou eu posso ter outro índice de estrutura de dados lá dentro. Bom, as soluções, então, entre a alocação e mapeamento. Então, qual é o meu problema da alocação? Quando eu, é a pergunta de, agora que eu tenho que escrever esse arquivo. Bom, esse arquivo, ele vai estar composto de vários blocos. Onde que eu coloco o meu seguinte bloco para dentro do meu dispositivo? Então, por exemplo, uma resposta pode ser, bom, eu posso colocar ele perto do bloco anterior. Então, é, isso é bom, é tipo, eu vou ter proximidade. Mas, outras heurísticas, a parte disso, é como complicado. Vai depender muito do que eu quero fazer e como é que aquele dispositivo fica organizando informação. Por exemplo, se vocês lembram do que eu conversou na aula anterior, ou na, foi, não, duas aulas, faz duas aulas, que era, com o dispositivo, por exemplo, de estado sólido, eles podem decidir enganar a gente. E o bloco 41 e o bloco 42, eles podem ficar à parte e espalhados dentro do dispositivo e não mais perto. Então, nossa intenção de tentar alocar aqueles arquivos e ficar perto pode ser destruída dependendo do dispositivo. Então, é complicado realmente resolver onde colocar. No momento, a gente deixa que seja o dispositivo que tome aquelas decisões e a gente simplesmente vai alocando arquivos que são contíguos e que a gente faça o melhor trabalho possível, tipo o best effort. O problema do mapeio é o contrário. Onde que fica o bloco 42 que corresponde para esse arquivo? Então, aqui o problema é muito similar aos problemas que a gente tinha na memória virtual. Eu vou precisar de um espaço de interesse e que eles são grandes e eles vão existir por cada um dos arquivos. E eu vou precisar de usar esse espaço de interesse para poder resolver onde aqueles blocos existem dentro do meu dispositivo. E a ideia daqui é muito, muito similar às ideias da memória virtual. Como o espaço de interesse pode ser esparso, então eu posso resolver com mapeamentos e tabelas de indireção. Bom, então, os tipos de representações que eu vou ter são contíguas, enlaçadas. Por exemplo, a gente pode ter um final location table, o FAT, que ainda acho que é usado em dispositivos de menor tamanho. Ou eu posso ter índices, e eles podem ser enlaçados, por exemplo, multinível. Eles podem ter árvores de índices, como o Unix. E vamos vendo cada um delas. Então, o enfoque de armazenamento contíguo é que eu vou ter, então, arquivos que estão definidos com um início e com uma quantidade de blocos. Então, eu só preciso saber qual é o bloco inicial e quantos blocos eu tenho para poder definir aquele arquivo. Então, as suas sequenciais são baratas. Se eu preciso ler o arquivo de forma sequencial, então não tem problema, porque ele já está armazenado dessa forma dentro do dispositivo. E quando eu começo a ler ela, eu vou encontrar toda a informação dentro do dispositivo. Então, o Bookkeep, esse gerenciamento é super simples. Você só precisa armazenar dois números para representar o arquivo no dispositivo. Os problemas é que, de forma similar ao que acontecia com a memória virtual, eu vou ter fragmentação. E vou ter que fazer compactação para poder resolver o problema. Porque se meu arquivo continua crescendo, ele já não tem espaço para crescer, porque tem um outro arquivo depois dela, eu vou precisar mexer todos aqueles blocos para ir procurar um lugar onde ainda tem espaço. Mas o que acontece quando tem muitos buracos dentro do meu dispositivo? Eu vou precisar desfragmentar ela para poder compactar aqueles buracos e ter espaço de novo para poder resolver. De novo, todos aqui são aquelas mesmas discussões e as soluções que a gente implementou na memória virtual podem ainda ser aplicadas a isso. Um modelo enlaçado é onde eu tenho a posição do começo do arquivo e a posição seguinte fica como um ponteiro dentro do bloco. Então, o bloco mesmo aponta para o seguinte bloco que eu preciso procurar. Então, ele evita a fragmentação e ele permite que os arquivos crescam. O problema é que eu vou precisar definir essas estruturas e ter acesso aleatório dentro do dispositivo. Então, por exemplo, se eu tenho blocos que são menores as páginas de memória ou as blocos do dispositivo, eu posso ter perda da informação e é porque eu vou desperdiçar a informação dentro do dispositivo. Dependendo como é que o disco esteja almacenando a informação ou quanto é onde meus blocos ficaram um do outro, o acesso para aqueles arquivos pode ser muito, muito devagar. E pode ser muito difícil estar pulando dentro do dispositivo se tem um arquivo muito, muito grande que ele fica espalhado por todo o dispositivo. Porém, como eu tenho os enlaces dentro delas, caso eu perda, por exemplo, o meu sistema de arquivos, eu poderia recuperar todo o sistema porque os enlaces existem dentro. Então, se eu perdi os diretórios, eu ainda posso recuperar todos os arquivos. Modificações comuns a esse sistema enlazado é enlazar clusters. Então, em vez de eu fazê-lo bloco por bloco, eu posso enlazar clusters de listas multi-blocos, por exemplo, e saber que tem um tamanho padrão e fazer como um enlace multinível. O File Allocation Table, ele foi, bom, ainda é usado em vários dispositivos, em MS-DOS e em Windows. A ideia é que ele, basicamente, é uma atribuição enlazada. Só que esse enlace, em vez de ficar almacenado no bloco, eles têm uma tabela fora dos blocos. Então, a gente consegue ter setores de dados que ficam sem problema. Tipo, eu não estou perdendo informação dos blocos, mas eu tenho agora uma estrutura fora. Essa estrutura termina sendo uma tabela, normalmente no começo do disco, é onde fica a informação da partição, e um índice pelo bloco. Como é que ela funciona? Eu tenho minha tabela, isso daqui é minha fata, e são os arquivos que existem. Então, por exemplo, quando eu quero acessar o arquivo Hello, eu sei que tenho que ir na posição 0, e essa posição 0 tem um índice para o seguinte bloco, e o 7 me manda para o seguinte bloco, que é o menos 1, e eu sei, então, que meu arquivo terminou. Então, eu sei que meu bloco tem, perdão, meu arquivo tem bloco 0 e 7, para poder resolver ela. Então, ele é muito mais simples, é porque eu posso percorrer e ter listas para poder fazer escalonamento, resolver e gerenciar o acesso para os arquivos. Porém, ele tem os problemas de que se essa tabela daqui é destruída, eu não tenho como recuperar a informação dos meus arquivos. Então, qualquer dano para a fata, ele vai misturar todo esse sistema. A gente pode espelhar ela, mas se alguma coisa acontece para o espelho, a gente tem um problema, então, é a mesma coisa. Se você tem um backup, você não tem backups, é a mesma ideia. Mas quais backups que são suficientes, é? O problema disso daqui é que a gente vai precisar mais leituras, é? Porque eu vou precisar pelo menos duas para poder encontrar os blocos, é? E de novo, primeiro para a fata e depois ir ler o bloco. De novo, isso daqui parece problemas similares que a gente tinha quando temos o cache. Eu estou trocando uma estrutura e botando um custo de leitura adicional. Mas se eu posso fazer que essas leituras sejam muito rápidas, tanto faz. E o que a gente faz? Normalmente eu posso, estou a armazenar ou manter essa fata em RAM ou uma informação similar. Bom, eu preciso recorrer, percorrer essa fata em tempo linear, então, é também um problema, hein? E ela pode terminar sendo um hotspot, até porque se eu tenho muitos usuários no meu sistema e todos eles estão tentando acessar informação, todos eles vão ter que acessar informação através da fata. Enquanto todo mundo está fazendo só leitura, não tem problema. Mas quando eu tenho leituras também dentro dela, é que problemas começam a aparecer, porque ela termina sendo um ponto de bloqueio. Então, lá temos que implementar algum tipo de log, por exemplo, o ReadistWritersLog, para permitir leituras e escritas, enfim. Também temos outras versões mais avançadas dessa fata, que é a versão indexada. Então, para evitar esses problemas de fragmentação e para permitir que os usuários consigam crescer seus arquivos, mas com um acessor aleatório muito mais eficiente, eu posso ter índices muito mais complexos que uma fata. E a ideia, então, desse daqui, é eu ter uma rádio por blocos dos arquivos e que eles podem ser multinímulos. E então, cada um dos arquivos tem uma tabela e essa tabela entrega o número do bloco e as listas delas. Então, por exemplo, a ideia é que ele permite olhar de uma forma sequencial o que está dentro do arquivo, mas os blocos do arquivo podem não estar sequenciais. Então, por exemplo, você pode ver lá, o full.c, ele tem uma lista de blocos e esses blocos não necessariamente são sequenciais. E eu posso ter até arquivos que são esparços, eu posso ter buracos dentro do meu arquivo, mas esses buracos são lógicos. Então, o que vai acontecer é que eu posso simular reads e aquele read vai entregar informação vazia quando está acessando, por exemplo, esse full.db. Então, tem o melhor dos dois mundos. O problema desse daqui é, por exemplo, qual é o tamanho do índice. Se eu tenho um índice muito pequeno, isso de lá vai limitar o tamanho máximo de menos arquivos, mas se eu tenho um tamanho muito grande, ele vai desperdiciar a informação porque está desperdiciando aqueles ponteiros, eles têm que ser armazenados em algum lugar. Eu posso combinar, então, informações e eu posso ter, então, sistemas que são enlaçados, multinível, o que o Unix faz com sua lista de inodos. Então, a ideia é eu ter como blocos com índices enlaçados, então, cada ponteiro, o último ponteiro daquela lista, ele permite enviar informação a outro bloco de índices. E, então, eu posso ter como diferentes níveis e crescer essa lista conforme eu vou precisando. Então, eu posso ter arquivos pequenos e arquivos grandes sem desperdiciar a informação. E ainda me permite ter um acessor aleatório, aunque ele ainda não é tão aleatório. E eu posso ter blocos multinível, onde cada um dos ponteiros dentro do índice, ele não necessariamente aponta a um bloco da memória, sino que ele se aponta a outra lista de blocos. De novo, isso daqui é a mesma ideia do que a gente tinha quando estávamos trabalhando com memória virtual. A gente está criando uma tabela multinível. E isso daqui me ajuda a ter grandes buracos dentro dos espaços, onde esse grande está definido pelo tamanho da tabela. E, então, o que o Unix faz? Então, a intuição deles vem pelo seguinte motivo. É que muitos arquivos vão ser pequenos, mas alguns arquivos vão ser muito, muito grandes. Gigabytes e terabytes, dependendo do que exista no sistema. Então, como é que você mantém um sistema que permita as duas coisas? Então, a ideia é você saber que você precisa de certo número de indireções para poder mapear esses arquivos grandes. Então, o que eles fazem é que tem umas heurísticas que ajudam a essa indireção. E o que eles fazem é uma estrutura de nodos, onde eles têm 12 ponteiros diretos, quer dizer que eles permitem criar arquivos pequenos, que seriam até 12 blocos de informação. E depois, eles começam a ter blocos multinível. Depois, ele vai ter, então, com estruturas de nodos de ponteiros indiretos, e eles têm de duplo indireto e triplo indireto. Quer dizer que o triplo indireto aponta arquivos de duplo indireto. E o duplo indireto aponta a outra estrutura de arquivos que apontam a arquivos direitos. Então, ele ganha muita, muita expansão, muito rápido. Então, nesse caso, os amarelos são arquivos, são ponteiros já a blocos direitos do dispositivo. Eu tenho informação nelas. Enquanto os azuis, eles apontam a uma tabela de índices de blocos diretos. Enquanto os verdes, eles apontam aos de duplo. E o vermelho lá, ele aponta a um de duplo indireto. Então, vocês veem que eu consigo crescer muito, muito rapidamente nessas características. Bom, isso daqui é o que a gente tinha falado, que eu sou um ponteiro direto, indireto duplo, indireto triplo. Então, me permitem dar N saltos. Nesse caso, os saltos de 2 ou de 3. Bom, e essa solução é muito, muito boa para a Unix. Como é que eu faço para poder seguir o espaço livre dentro do sistema? Eu vou ter um mapa de veitores, perdão, um mapa de bits, ou um vetor de bits, depende de como vocês querem chamar. E ela marca se eu tenho um bloco que está livre ou não. E o que eu faço, então, é ir mudando esse mapa para saber onde que tem informação disponível ou não. Normalmente, como eu só estou mapeando bits, eu consigo manter ela em RAM, a maior parte dela, e poder rastrear onde que informação está disponível para poder acessá-la rapidamente. Então, eu vou ter uma lista enlazada, por exemplo, e vou ter super blocos que apuntam a esses blocos livres, e os blocos livres apuntam ao seguinte. E o meu custo para poder atribuir n blocos seria alinhar, para poder percorrer elas. E, de novo, eu posso ter em direção lá, ou posso ter, por exemplo, um enfoque fat para poder ter lista de blocos livres. Bom, de forma similar ao que a gente está fazendo na memória, eu também posso ter um cache unificado para resolver os acessos nos dispositivos. E eu vou ter dois enfoques, principalmente. Eu vou ter, por exemplo, uma página de cache, ou um sistema de cache de arquivos que são usados frequentemente. Então, o que eu vou fazer é que eu vou ter pedaços de páginas do cache que vão conforme o hardware que eu tenho. E esses pedaços, eles ficam do mesmo tamanho para poder fazer como essas mudanças. E a questão lá é como, bom, quanta rama que eu posso atribuir a cada uma dessas coisas? Quanta rama eu posso entregar? E a ideia, então, é poder como permitir que esses arquivos que são usados frequentemente não tenham que estar indo e voltando do dispositivo. O problema é como como eu posso garantir que programa tem que cache dentro do meu sistema. Por exemplo, como eu sei se meu browser precisa de mais informação ou se meu programa que está compilando ele precisa de mais arquivos. É uma questão bem complicada de definir a prioria. truques que a gente pode fazer eu posso ler por adiantado e eu saber que aquele usuário está acessando esse arquivo, então, minha experiência fala que ele pode precisar de volta e eu simplesmente leio mais informação em caso eu acertei aquela informação está disponível e se não, eu de qualquer jeito já estava lendo aquela informação e simplesmente entrego ao usuário. eu posso ter alguma forma de predecir aquela informação também e não fazer simplesmente leituras tipo a cega sem eu saber. Eu posso fazer também truques de cache de liberar por detrás substituir por detrás quer dizer que eu posso ir descartando o buffer quando o seguinte bloco seja solicitado. Então, quando tem arquivos grandes eu posso ir ciclando ele de uma forma muito mais rápido. O problema é que ele é anti-least recent use porque ele vai jogar fora aquele bloco que foi usado recentemente em vez de eu conseguir jogar fora aquele que é usado menos frequentemente. então tem que ter cuidado quais são os padrões de acesso para poder ajustar aquele cache a ele. Bom, em caso de recuperação acho que a gente tinha falado um pouquinho quando estamos falando de que o sistema de arquivos parecia como banco de dados e então a gente podia ter como uma espécie de bitácora para poder resolver isso. Mas, bom, a ideia pode ter como um journal ou uma bitácora para poder então garantir que todas aquelas operações que a gente está fazendo sejam mantidas dentro do sistema. Então, o que a gente faz é manter uma lista antes de eu fazer qualquer coisa e nesse sentido a gente é muito muito similar ao banco de dados. antes de eu fazer uma operação eu falo que quero fazer essas operações X, Y, Z e depois eu começo a fazer ela e cada vez que eu faço eu falo o que eu falei que eu já fiz. Então, em caso de falha do sistema eu sei exatamente em que parte da tarefa eu ia e que coisas eu consegui fazer e que coisas não para conseguir voltar e conseguir já seja refazer elas ou fazer um rollback daquelas mudanças que eu estava fazendo no meu sistema e garantir que o meu sistema vai estar sempre em um estado estável. A segunda opção é fazer backups e a ideia disso daqui é ter backups incrementais. Por exemplo, eu posso ter um backup mensual onde eu faço uma cópia do sistema inteiro semanal onde eu faço as mudanças com o DIF anterior do mês anterior e um backup diário onde eu faço mudanças respeito à semana anterior e backups individuais. E quando eu preciso restaurar o sistema eu vou fazendo os DIF incrementalmente. Eu primeiro restauro o backup mensual e depois o semanal e depois o diário e assim sucessivamente. O problema é que vocês têm que testar esses backups constantemente e lembrar que tem um backup e não ter backups. Então você precisa mais de um e fora do site onde você está fazendo aquilo para não perder a informação que tem. Tem enfoque misturado por exemplo ainda tem fitas que você pode armazenar e são muito mais baratas que não ter servidores rodando e ainda são usados e você pode armazenar em elas muita informação. Bom, você pode escanear o sistema e pegar as mudanças dela e você pode então enviar a informação dos arquivos que estão mudando aquela fita e mudando as fitas conforme elas vão ficando x. Você também pode tirar como snapshots do sistema então em certo tempo você vai tirar uma cópia inteira daquele sistema e vá fazendo como uma cópia completa da máquina agora que a gente tem nuvem e tem máquinas virtuais e como virtualização de máquinas inteiras tirar esses snapshots fica muito mais simples porque você pode voltar e ter o sistema qual você quer de um momento para outro não precisa se preocupar por estabelecer ela então ele ajuda muito porém você também pode tomar outro approach onde você tem os snapshots que são sistemas onde você não tem persistência e seus dados estão fora então por exemplo os containers você tem um snapshot dos aplicativos que estão dentro dela de como aquele sistema está estabelecido e no momento que você precisa de um novo sistema você pode recriar ele a partir das instalações daqueles processos e todos os dados vêm de outra parte porém você ainda precisa manter o acopse daqueles dados então não tem como fugir dele bom em resumo então a gente tem um problema de mapeio de blocos que é muito similar ao mapeio de memória virtual física então vocês podem ir de novo e tentar trazer aquelas soluções que a gente tinha para memória virtual e aplicar para parte de de armazenamento os espaços o espaço de endereços é grande e esparço de igual jeito que a memória virtual na diferença maior é que aqui a gente não tem tantos buracos não são comuns mas podem acontecer e a ideia é que eu posso então mapear qualquer endereço lógico qualquer endereço físico dentro dos dispositivos a diferença principal poderia ser que esse mapeio de arquivos não cabe em memória principal então eu não posso pensar que vou fazer um mirror de todo dispositivo em RAM e depois tentar resolver lá então preciso de técnicas diferentes que me permitam trabalhar de uma forma dispositivos então minhas estruturas de dados tem que se acomodar a estar trabalhando em dispositivos e no RAM então isso é um ponto importante para lembrar os níveis de indireção também mudam mas a ideia é a mesma eu preciso ter múltiplos tipos de sistemas de arquivos numa máquina então eu preciso de múltiplos tipos de indireção para poder resolver esse mapeio então eu vou ter um crescimento do mapa de atribuição a blocos que eu estou tendo lá e bom finalmente eu recomendo aqui umas leituras por exemplo se você quer aprofundar mais em como o journaling funciona e como ele é usado nos sistemas e como esses sistemas vão ficando cada vez mais e mais robustos então o X4 por exemplo é um sistema muito bom com o sistema de journaling de Unix que não dá problemas a comparação de outros sistemas mas sempre tem pontos para poder ir melhorando bom pessoal a gente continua conversando